E aí, meus ervos entusiasmados, já foi F1? E aí, meu piatelo, já acordou pra cuspir? Hoje conhecemos a história quase apagada de uma xamã guerreira. Uma história brilhante, mas sua ruína foi marcada por violência e proibicionismo. Além também do alerta de uma curandeira, que estará no final desse vídeo. Convidamos vocês a pegar na nossa mão e embarcar nessa jornada psicodélica sobre cogumelos e xamanismo. Toca a vinheta. Ainda bem que esse vídeo não tá sendo feito há uns séculos atrás, senão era fogueira em geral. É, uma mulher que esquentasse uma água, colocasse uma erva e fizesse um chá, já era considerada uma bruxa. E adivinha? A igreja não gostava delas. E conforme o tempo foi passando, a igreja foi consumindo e dizimando as culturas por onde passava. E com o cogumelo não foi diferente, ficou esquecido. É, na igreja só podia a hóstia e o suco de uva fermentada. Mas pense, imagina um cogumelo com a capacidade de elevar a consciência humana ao divino, ao altíssimo, de uma forma que a oração deles jamais conseguiria. Isso assustava eles. Eles tinham medo de perder esse povo. Aí a solução era simples, proibir. Isso não é aí, né? Mas ao passar dos séculos, ali em meados de 1900, no México, surge uma menina brilhante. Destinada a ser uma guerreira xamã. Uma curandeira que iria revolucionar o mundo. Nascida dia 22 de julho de 1894, em um vilarejo muito distante de qualquer outra cidade, ela recebeu seu chamado muito cedo. Isso porque ela comeu cogumelos com seis anos de idade. E um ritual pra curá-lo, tio. É. Naquela época, os curandeiros faziam com que os familiares utilizassem também dos cogumelos pra poder entrar na mesma energia, na mesma vibração, e entender o porquê que aquela pessoa estava tendo alguma enfermidade, e até mesmo descobrir como curá-la. Aí temos Maria Sabina, que estava ali participando e aprendendo dessa cultura milenar e, claro, apagada pela igreja. Com o passar do tempo, a irmã de Maria Sabina ficou ruim. Diversas dores. Então, sem dinheiro, sem acesso, sem remédio, sem nada, tinha que fazer o que dava, né? Ou melhor, o que a natureza dava. E agora se liga nessa doideira que eu vou te contar. A Maria Sabina, vendo a situação crítica da sua irmã, ali na hora do ritual, entregou apenas três cogumelos. E consumiu uma quantia muito maior pra performar todo o ritual medicinal. Claro que isso foi o que ela contou pro escritor Mazateca Álvaro Estrada. É, mas fiquem tranquilos, porque isso era costume, né? Quem ministrava toda a sessão comia mais os cogumelos pra poder ter mais força, mais poder, pra poder guiar essa pessoa nesse momento. Mas vai ficar mais sinistro ainda, porque Maria Sabina comeu 30 cogumelos nessa sessão. A experiência astral que ela teve foi absurda. É, essa experiência que ela teve definitivamente mostrou pra ela o que ela ia fazer pelo resto da vida dela. Ela vendo seu irmão melhorar, teve uma epifania. Foi pra um plano astral onde se encontrou com seres principais, que já eram mencionados pelos seus antepassados. Esses seres eram seres brilhosos, estavam sentados em volta de uma mesa. E passavam muito respeito pra Maria Sabina. E depois, nessa mesa, surgiu um livro. E esse livro foi ficando cada vez maior, até atingir o tamanho de uma pessoa. E aí, Maria Sabina ouviu de um desses seres um chamado, alguém avisando pra ela que aquele era o livro da cura, o livro das linguagens. E assim terminou a sessão. Maria Sabina sabia seu destino. E depois de um tempo, ela foi forçada a se casar com um soldado do Exército Revolucionário, com os 14 anos. Um ano depois, ela teve um filho, e no total foram três filhos com esse soldado. Mas ela não teve um casamento muito legal, porque foi um casamento arranjado, e ela ficou viva em 1914. Aí ela foi vivendo como curandeira, até a chegada de Robert Gordon Lawson, um europeu que ia bagunçar mais uma vez a roxina latina. Ele era autor, pesquisador de etnobotânica, botânica e antropologia. E ele chegou em meados dos anos 50, lá no México, pra conhecer Maria Sabina. Só que, quando ele conheceu ela, ele tornou ela muito famosa. E essa é a parte que ferra a pula, porque Maria Sabina não queria nada dessa forma. Seu objetivo de vida era compartilhar da sua experiência com cogumelos e curar pessoas. Isso acabou trazendo turistas, que queriam ir lá apenas pra tirar onda com os cogumelos. Mas o pior foi quando chegou aos olhos do governo e extremistas cristãos, que olhavam pra ela com o olhar de, sei lá, uma drogada traficante. Essa fama trouxe algo que ela não queria de jeito nenhum, que era a violência. Chegaram a incendiar uma vez a casa dela. Pois é, teve uma vez que um bêbado assassinou seu filho. Pense na dor dessa mãe. Enquanto tudo isso acontecia, Robert Gordon era conhecido como o descobridor das medicinas dos cogumelos. E Maria Sabina era vista como uma impostora, que entregou os seus cegudos a um forasteiro. O final da vida de Maria Sabina foi triste, pobre, e ela sofreu o proibicionismo. Por isso é necessário ter uma reparação histórica pela expropriação dos cogumelos das comunidades indígenas. Como disse o investigador, Osílio Garcia Sertão. E agora fique com um poema de uma xamã guerreira, um chamado, um alerta de uma curandeira, recitado pela nossa querida amiga Esther, a Infercanábica. Cure-se com a luz do sol e os raios da lua, ao som do rio e da cascata, com o balanço do mar e o bajulamento dos pássaros. Cure-se com a menta amargosa e eucalipto. Adoce com lavanda, alecrim e camomila. Abrace-se com feijão de cacau e uma pitada de canela. Coloque amor no chá, em vez de açúcar, e beba olhando as estrelas. Cure-se com os beijos que o vento te dá e os abraços da chuva. Fique forte com os pés descalços no chão e com tudo que vem dele. Seja cada dia mais inteligente, ouvindo a sua intuição, olhando o mundo com a testa. Pule, dance e cante para que você viva mais feliz. Cure-se a si mesmo com amor bonito. E lembre-se, você é o remédio. Desproíba, des, 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 desproíba.